Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora Senhor, pela vida do nosso pastor Akira, continua falando conosco, continua Senhor nos tocando, continua Senhor transformando Senhor a nossa mentalidade e o nosso coração, Pai que ele seja um canal, Pai sobre as nossas vidas, que a tua palavra Senhor venha Senhor penetrar em nossos corações, Pai que em nome de Jesus nós declaramos a unção, a graça e o poder, Pai sobre a vida do nosso pastor Akira, que hoje Senhor trará o alimento para nós, Pai tira toda a distração, tudo aquilo que vem impedir Senhor, o teu agir e o teu Espírito Santo, e nós te pedimos, nos ajuda a receber tudo que o Senhor tem para nós, no dia de hoje, em nome de Jesus, amém não sei se eu vou conseguir pregar hoje também né gente, meu Deus mas aproveitando, até em nome da igreja, a gente quer pedir perdão também se a gente feriu você também, se a gente talvez deixou de dar aquela assistência que você tanto precisava, a gente tenta, mas a gente é falho também, mas tem uma coisa que a gente ama, a gente ama a igreja, a gente quer ser igreja, a gente quer poder acolher cada um, mas a gente está tentando, sabe, melhorar, a igreja ela cresce e fica difícil abraçar todo mundo, e a gente espera que mais paz se levante, para que possam ser os braços de Deus, e não só a gente, os pastores ou líderes, mas todos nós, Deus quer usar cada um de vocês, cada um de vocês representa Cristo, aqui na terra, e a gente precisa de todos, para que todos sejam acolhidos, todos sejam abraçados, e quantas vezes, até domingo passado, eu mandei mensagem até para o Vitor, né, a gente compartilhou, eu falei, senti a sua falta, hein Vitor, falou, pastor, eu estava lá no culto, a vida é assim, gente, a igreja, a igreja, ela cresce, e a gente daí acaba não vendo algumas pessoas, a gente pede perdão por isso, mas é uma realidade, e são tempos no qual, às vezes a gente comenta, conversa com alguns, a antiga igreja era um tempo bom, porque a gente estava mais junto, e realmente era metade da que estava aqui, era o que estava lá, mas quando a gente se mudou para cá, duplicou, né, veio muita gente, mas, obrigado mãe, ao mesmo tempo, é bênção tudo isso, a gente se alegra, mas a gente também sente um pouco dessa dificuldade, dessa falta, de poder fazer coisas todo mundo junto, coisas que antigamente a gente conseguia marcar, envolver, falar, vamos todo mundo lá para o Rio de Torre, vamos fazer um churrasco, não, era fácil, a gente conseguia movimentar, hoje, com toda a igreja, assim, a gente tem uma certa dificuldade de conseguir abraçar todo mundo, mas por favor, se sinta acolhido por cada irmão que Deus colocou na sua vida, talvez não foi eu, talvez não foi alguns pastores, não foi alguns líderes, mas foi algum irmão que Deus enviou para estar com você, e esse alguém que esteve com você, foi Cristo demonstrando o seu amor para com a sua vida, amém? Glória a Deus, e gente, eu estava preparado para uma mensagem durante essa semana, e eu sonhei depois, essa madrugada, a gente foi ministrar lá em Minocamo, sábado, ontem, né, e aí cheguei em casa, uma hora da manhã, fui preparando a palavra, dormi com a palavra já no coração, preparado para hoje, mas eu sonhei ministrando, uma palavra que eu, que a gente ministrou aqui, foi há um ano e meio atrás, com o tema, eu quero estar com você, eu não sei se você lembra, eu vou compartilhar então hoje, novamente um pouquinho a respeito disso, porque com tudo isso, a gente vê o amor de Deus, para com nossas vidas, amém? O Deus que nós servimos, é um Deus relacional, é um Deus que deseja andar conosco, e o ensino por muitas vezes envolve repetição, e talvez, né, veio muitas vidas que estão conosco aqui pela primeira vez também, glória a Deus pela sua vida, quem sabe também essa palavra pode vir de encontro ao teu coração, dizendo muito claro para você, que você realmente está no coração de Deus, e Deus, Ele quer andar com você, Deus quer andar conosco, porque se tem uma coisa que, que muita gente carrega, é condenação, acusação, isso nos afasta de Deus, na verdade, isso traz uma certa vergonha de, até mesmo ir para a igreja, ou até de participar de algo, porque afinal de contas, não, eu estou assim, e eu me sinto sujo, eu me sinto indigno, afinal de contas, todos nós somos indignos, né, mas, por meio da graça e do sangue de Jesus, nós podemos entrar, no santo lugar, e poder ser envolvido pela presença dEle, amém? Queria que você então, abrisse comigo, algumas passagens, algumas porções da palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, e você abrindo aqui, essas passagens, ou se você que gosta de anotar, o tema dessa mensagem aqui, é, eu quero estar com você, amém? O tema dessa mensagem, e certo homem, também, ele, assim como todos nós sabemos, que aqui contém muitas histórias, na verdade, na Bíblia, são quantos livros, gente, na Bíblia? 66, livros, né, 66 livros, quantos no Antigo Testamento? 39, e no Novo? 27, uau, vocês estão afiados, glória a Deus, e são 66 livros, muitas histórias, muita palavra de Deus, e, mas só que certo teólogo, ele disse, na verdade, na Bíblia, tem uma só história, tem uma só história, tem uma só história, é isso que eu quero passar para vocês, tem uma só história, de um Deus, querendo estar conosco, amém? Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz assim, Deus criou o homem, está aqui no slide? Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais, que se movem, rente ao chão, em outras palavras, aqui, para a gente dar uma resumida, poderíamos ler outras referências, mas, há um fato, que Deus criou o homem, o homem não veio do macaco, Deus criou o homem, com suas próprias mãos criou, para se relacionar com o homem, Deus criou Adão, Adão significa humanidade, e esse homem que Deus criou, era a sua imagem, e a sua semelhança, e quando Deus cria o homem, lá no início de tudo, no Gênesis, nós encontramos aquele princípio da primeira menção, que quando Deus, ele cria então o homem, e Deus, ele se relaciona com o homem, então ali nós encontramos o propósito ideal, o propósito central do qual o homem foi criado, foi criado para se relacionar com Deus, então o homem, ele foi criado para isso, porém, a gente sabe, que a história conta, que o homem, ele pecou, e o pecado, ele afasta o homem de Deus, não foi Deus que se afastou do homem, mas o homem então se afastou de Deus, por uma decisão, em desobedecer a Deus, em uma decisão, em querer tomar suas próprias decisões, se esquecendo daquilo que Deus havia dito, amém? então, mas apesar de tudo isso, Deus, ele ainda, ele traz uma promessa diante de tudo isso, que haveria um tempo, onde seria levantado um homem, que pisaria na cabeça da serpente, amém? esse homem nós vamos ver, lá na frente, amém? no qual esse homem, entraria todas as coisas de volta, ao centro da vontade de Deus, amém? agora continuando a história, lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, enquanto você abre aí, lembrando, o início de tudo, Deus, ele cria o homem para se relacionar, e quando nós vamos lá para Apocalipse, que é o final de tudo, lá Apocalipse 21, 22, nós vemos também a mesma coisa, que no final da história da humanidade, daqui da terra, Deus, ele está novamente com o homem, Deus está novamente com todo aquele que crê, com todo aquele que entregou a sua vida a ele, amém? lá na eternidade, Deus está na terra com os homens, novamente, então o princípio de tudo, desde o início, Deus, ele quer estar conosco, em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, repare bem nas palavras aqui, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de teu pai, e vá para a terra, que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra, serão abençoados, então aqui, em outras palavras, Deus, ele seguiria, ele andaria junto com Abraão, e andaria em caminhos, onde Abraão não sabia, o que haveria de acontecer, só que havia uma promessa sobre Abraão, Abraão, não se preocupe, porque eu lhe mostrarei, em outras palavras, e eu estarei com você Abraão, apenas me obedece, apenas caminhe para frente, apenas continue andando, e eu vou te mostrar, o caminho que você deve andar, então nisso eu já aprendo também, sabe que, algumas decisões na nossa vida, a gente toma decisão por uma obediência, mas a gente ainda fica um pouco inseguro, do futuro, o que vai dar nessa decisão, que Deus ele mandou, mas só que a gente pode ter uma certeza, que se a gente estiver ouvindo a voz de Deus, Deus estará conosco, amém? Ele nos mostrará, o caminho que nós devemos andar, nós não ficaremos em trevas, nós não ficaremos perdidos, porque Deus estará mostrando o caminho, que nós devemos andar, você crê nisso? Deus é um Deus relacional, que fala o nosso coração, agora continuando a história, um outro homem, passando-se alguns anos, lá em Gênesis 26, verso 24 ao 25, já é uma outra geração, Abraão, Isaac, e Jacó, já é uma próxima geração, e mais uma vez nós vemos, que o coração de Deus ele não muda, ele deseja encontrar homens na terra, que entendem o propósito, que entendem o coração dele, e quando pessoas entendem, então é isso que acontece aqui, que aconteceu com Isaac, naquela noite, o Senhor ele apareceu e disse, eu sou Deus e seu pai, Abraão, não temas, porque? Eu estou com você, quem que está falando isso gente? Deus, imagine Deus falando para mim e para você, eu estou com você, quando há essa voz, e essa convicção no nosso coração, de uma palavra específica, é uma paz tão grande, assim como o Felipe e a Fernanda falaram, que parecia que estava, indo para a Disney, no hospital, mesmo estando no hospital, porque, quando a gente tem essa voz, quando a gente tem realmente, a presença de Deus conosco, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos acolhidos, Isaac também, ele tinha essa palavra, porque Isaac também, captou o coração de Deus, e continua aqui falando, eu o abençoarei, e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão, então Isaac construiu nesse lugar, um, altar, e invocou o nome do Senhor, e ali armou o acampamento, e os seus servos cavaram, outro poço, ok? Vamos para uma outra, uma outra pessoa, já é uma outra geração, que se repete, a mesma ênfase, está lá em Gênesis 28, verso 15 e 16, e depois verso 20 e 22, queria que você, prestasse atenção, porque eu gosto sempre de falar, que quando nós lemos a Bíblia, e nós começamos a ver, que algumas coisas se repetem, por várias vezes, é algo que Deus, Ele quer transmitir ao nosso coração, quando Jesus, Ele fala, em verdade, em verdade, vos digo, o negócio é sério gente, quando se repete, o negócio é sério, então nós vemos aqui, uma repetição, por toda a Bíblia, então eu entendo, que Deus, Ele quer, nos, nos informar algo, Deus quer transmitir algo, no nosso coração, amém? E Jacó, lá em Gênesis 28, 15 ao 16, Deus disse a Jacó o quê? Eu estou, com você, contigo, e cuidarei, de você, aonde quer que vá, eu trarei de volta, a essa terra, não deixarei, enquanto não fizer, o que lhe prometi, e quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia, então Jacó fez um voto, dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim, nessa viagem, que estou fazendo, prover-me de comida e bebida, e levar-me de volta, em segurança, a casa de meu pai, então o Senhor, será o meu Deus, e esta pedra, que hoje coloquei, como coluna, servirá de santuário, e de tudo que me deres, certamente, te darei, o dízimo, amém? Então nós vemos aqui, que mais um homem, que captou o coração de Deus, e esse homem, ouviu de Deus o que? Eu estou, com você, e cuidarei de você, vamos, mais exemplos, mais exemplos aqui, Gênesis 31, verso 3, foi para Jacó também, novamente falando assim, então o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seu pai, e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu, estarei com você, e eu estarei com você, novamente, eu estarei com você, agora vamos, para uma história, muito conhecida, que eu acho que muitos, amam, também, a história desse homem, chamado, José, Gênesis 39, verso 1 ao 3, todos sabem, que José passou, passou por injustiças, passou por calúnias, passou por várias situações, que eu creio, que você ainda, não passou por tudo isso, mas ele passou, mas independente, do que ele passou, havia algo com ele, que fez toda a diferença, e esse algo, foi a presença de Deus, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-os, dos ismailitas, que o tinham levado para lá, e o Senhor, era com, José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa, de seu Senhor egípcio, e vendo Potifar, que o Senhor, estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava, em suas mãos, então note que, quando o Senhor está conosco, não só a gente tem uma convicção, dessa voz, no nosso interior, como também, vidas ao redor, é algo visível, quando a gente vê, não, Deus está com aquele homem, não, Deus está com aquela mulher, Deus está com aquela pessoa, Deus está, com aquele movimento, Deus está operando, amém, então Deus, Ele quer fazer isso, por meio de nós também, mas, é claro, nós vamos chegar lá, porque a presença de Deus, para Deus estar conosco, não é simplesmente, ouvir que Ele está conosco, nós precisamos estar, com Ele também, foi o que o Marcelo aqui, já que o Marcelo, deu uma cajadada aqui, né gente, ele falou, como é que é, você está feliz, como é que é, você está feliz com Jesus, e Jesus está feliz com você também, é dessa forma mesmo gente, é algo que tem a nossa parte, né, o Marcelo, nem sei onde ele está, mas, está inspirado, hoje ele está inspirado, Glória a Deus, e vida, os anos se passam, e agora, com Moisés, Exo capítulo 3, verso 10 ao 12, novamente, era uma missão, praticamente impossível, de acontecer aos olhos humanos, de libertar, todo aquele povo, cerca de, quantos mil homens mesmo, os teólogos aqui, de plantão aqui, mais de, quantos homens foram libertos lá, 600 mil, 600 mil homens, só homens, né, fora, mulher, crianças, e gente, era muita gente, e o império egípcio, naquela época, era o maior império mundial, e Deus, ele fala, Moisés, você, foi escolhido, para libertar todo esse povo, e olha só, o que que ele ouve de Deus, Exo 3, verso 10 ao 12, vá pois agora, e eu envio ao faraó, para tirar do Egito, meu povo, os israelitas, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu, para apresentar, meu faraó, e tirar, os israelitas do Egito, e Deus afirmou, eu estarei com você, eu estarei com você, e esta é a prova, de que sou, eu quem envio, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus, neste monte, gente, Moisés entendeu, tão claro, a importância, dessa presença de Deus, e quando a gente sente, a presença de Deus, quando a gente carrega, a presença de Deus, a gente sabe gente, a gente sabe, quando Deus está conosco, ou quando Deus também não está, sim ou não? E é tão bom, quando nós sentimos, não só uma voz, mas uma impressão interior, e uma paz no Espírito, com algo no nosso coração falando, eu estou com você, e a presença de Deus, estava com ele, e aquela presença, faria toda a diferença, não era Moisés em si, que estaria libertando, mas era por meio de Moisés, amém? Deus usaria, a vida de Moisés, e Êxodo 33, 14 e 15, Moisés, ele tem, ele leva isso, tão a sério, que em um dado momento, da sua vida, onde ele haveria, de dar continuidade, ali na peregrinação, no deserto, em conquistar, em caminhar, e conquistar territórios ali, e olha só, o que Moisés, ele fala para Deus, eu mesmo, o acompanharei, e lhe darei descanso, então Moisés, lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça dar o primeiro passo, não me faça dar o próximo passo, se o Senhor não for, comigo, então gente, é muito sério, é muito sério essa palavra, quando, não é de qualquer jeito, Deus, ele quer andar conosco, e não é só porque, eu ouvi uma mensagem, mas, envolve um posicionamento do coração, esse temor, essa seriedade, onde, sabe, Moisés, ele tinha isso no coração, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça se mover deste lugar, e a nossa vida é baseada de decisões, e as decisões precisam ser tomadas, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça decidir, amém? hoje eu tive, essa semana eu tive conversa com um irmão, abençoado, né, e assim, a gente conversando um pouquinho, a respeito de sentimentos, né, sentimentos, e como é importante, sabe, ouvir aquela palavra específica, eu estou com você, nessa próxima decisão, eu estou com você, só que como, a pessoa não tinha uma convicção ainda, então foi que, esse irmão falou para mim, não, então é melhor, melhor eu esperar, porque se o Senhor não for comigo, eu não posso dar o próximo passo, amém? Então é algo muito sério, então homens na Bíblia, estão entendendo, o que desde lá de Gênesis, Deus ele queria transmitir para nossas vidas, amém? Eu espero que eu e você estejamos entendendo também, correu um pouquinho, Deuteronômio 20, verso 1 ao 4, bom, já vou ler aqui a última passagem, para a gente remir o tempo, Deus agora falando com toda a nação, Israel, dizendo assim, quando saírem para lutar contra os seus inimigos, e enfrentarem cavalos e carros, e um exército maior que o seu, não tenha medo, o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês, o Deus estará com vocês, então diante das batalhas, Deus também iria, junto com Israel, nas nossas vidas, nas batalhas, Deus também, é o Deus que nunca perdeu uma batalha, então isso aí, não é um chavão gospel, mas é uma realidade, que se a gente entender no coração, então Deus estará conosco, foi também com Josué, aliás, isso está falando para Josué também, tanto para Israel, como também para Josué, lá em Deuteronômio 31, verso 23, agora para Josué, o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num, seja forte e corajoso, eu até compartilhei o Reels, que o Claudinei, o nosso amigo reverendo Claudinei, mandou lá no chat do louvor, e eu fui lá, fui assistir, e eu achei bem interessante, que ele usou até essa, essa referência, que Deus ele falou para Josué, seja forte, e corajoso, havia muitos medos no coração, porque há muita coisa nova, tinha um Moisés, que estava pastoreando todo o povo, e agora Deus levou Moisés, e agora Josué, que deveria dar continuidade, e Josué era um jovem, Josué era um homem, né, que, e agora, será que todo o povo vai seguir? Mas só que, havia uma palavra, sobre Josué, seja forte, e corajoso, pois você conduzirá os israelitas, até que eu lhes prometi, sobre juramento, e Deus ele completa dizendo, e eu mesmo, estarei com você, então, é com essa certeza, Josué, ele dá seguimento, e Josué não para, é uma coisa que eu gosto de falar, e já falei para algumas pessoas, vai dar medo, vai dar vontade de desistir, vai dar vontade, sabe, de fazer tantas outras coisas, mas uma coisa, eu queria que você pudesse ser usado, com a boca de Deus, falando para a pessoa do seu lado, não pare, não pare, pode vir problema que for, mas, seja forte, e corajoso, continua, continua, e continua, e continua, não pare, porque se a gente não parar, nós veremos, o Deus que estará conosco, né, e veremos, a terra prometida, e não só viveremos, mas nós entraremos, nessa terra prometida, amém, não pare, agora com outro homem também, gente, eu acho que vou precisar correr, Juízes 6, verso 12, 14, 16, foi para com outro homem também, Gideão, passados seus anos, o plano de Deus não mudou, eu quero andar com vocês, eu quero estar com vocês, anos estão se passando, e novamente, Deus está falando, e Deus procurando, homens que estão captando o coração dele, e com Gideão também foi a mesma coisa, então o anjo do Senhor apareceu ao Gideão, e ele disse, o Senhor, está com você, poderoso guerreiro, e o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar os israelitas das mãos de Midian, não sou eu que, eu que o está enviando, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará, todos os Midianitas, como se fosse, um só homem, Deus repetindo, essa frase, várias vezes, durante, todas as escrituras, em várias porções, das escrituras, nós vemos Deus, querendo, o coração do homem, querendo realmente, um relacionamento com o homem, querendo caminhar com o homem, anos se passam, agora o tempo dos reis, segunda crônicas, capítulo 20, verso 17, com o rei Josafá, diante de uma batalha, o exército do inimigo, cercou Israel ali, e agora, o que a gente faz? Estou sentindo cercado, diante de tantos inimigos, diante de tantos pensamentos, diante de tantas lutas, que, quantas vezes a gente sente sufocado, não é verdade? É tantas impressões internas, tantas lutas internas, tantos pensamentos, ou tantos problemas, para se resolver, e a gente começa a se desesperar, e nesse momento também, o rei Josafá, recebeu uma palavra, dizendo, vocês, não precisarão lutar, nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam, o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo, nem desanimem, saiam para, enfrentá-los amanhã, e, o Senhor estará com vocês, o Senhor estará com vocês, o Senhor quer estar com você, o Senhor quer andar conosco, e anos se passam, e o plano de Deus não mudou, agora com Sadraque, Mesaque, e Abidinego, Lá em Daniel, capítulo 3, verso 25, todos acham que conhecem a história, a história da fornalha ardente, onde ali, eles foram amarrados, o fogo, aumentou a intensidade, da fornalha do fogo, e eles foram lançados, na fornalha ardente, e aconteceu, que mesmo na fornalha, havia alguém, que está repetindo, durante toda a história da humanidade, eu, estarei, com você, e aqui, o que aconteceu, diz assim, respondeu e disse, eu porém vejo, quantos? quatro homens, soltos, que andam, passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto homem, é semelhante, ao filho do deuses, quem que estava ali na fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abidinego? Jesus, às vezes Deus permite a gente, entrar nessas fornalhas, mas o que aconteceu nessa fornalha? Queimaram, as amarras, Deus permite então a gente, passar por algumas fornalhas, para aquilo que tanto nos prende, sejam, desarmados, desamarrados, e ainda mais, ter um quarto homem, andando com a gente, e eu gosto de fazer isso, mas não vou fazer novamente, está Claudinei, não vou fazer isso novamente, porque da vez passada, eu fiz até um teatro aqui, porque há uma diferença gente, de andar, e é diferente de passear, aqui fala que, havia quatro homens soltos, que andam, passeando, eles não estavam apenas andando, eles estavam passeando, é diferente, talvez você está andando, em caminho do seu xigoto, não é? Você anda, mas quando você vai passear, é uma outra fisionomia, é um outro andar, é um outro caminhar, né? Você anda sossegado, você anda feliz, de bem com a vida, contemplando tudo, então eles estavam passeando, na fornalha, por quê? Eu quero estar com vocês, eu quero andar com vocês, nosso Deus é um Deus relacional, passa-se os anos, agora com o profeta, o profeta é chamado Ageu, está aí na sua Bíblia, hein gente, se você quiser procurar, Ageu, capítulo 1, verso 12 e 13, não vou fazer esse desafio não, mas, está, está bem nos livrinhos aqui, está, mas está no projetor, Gênesis, isso, isso aqui, está entre Gênesis e Apocalipse, né? Ageu, capítulo 1, verso 12 e 13, o profeta, ele recebe novamente, uma voz de Deus, dizendo, então Zorobabel, filho de Seatiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadak, e todo remanescente do povo, obedecer a mensagem do Senhor, seu Deus, quando o povo ouviu as palavras, do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor, então, Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo, esta mensagem do Senhor, qual é a mensagem? Estou com vocês, diz, o Senhor, eu estou com vocês, por favor gente, o Deus que nós servimos, é o Deus que quer andar conosco, é o Deus que quer caminhar conosco, não um Deus distante, é um Deus de perto, é um Deus que quer nos tomar pela mão, que quer nos fazer desfrutar, daquilo que Adão desfrutava no Éden, e que nós podemos desfrutar hoje, por meio do Espírito Santo, e nós vamos chegar lá, com mais dois profetas, para a gente terminar essa parte, Jeremias 1, verso 7 e 8, um outro homem, anos se passam, e o plano de Deus não mudou, e o plano de Deus é, eu quero andar com vocês, Jeremias 1, 7 e 8 diz, o Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais, pois você irá, onde eu o enviar, e dirá o que eu lhe ordenar, não tenha medo do povo, pois, estarei, com você, e o, protegerei, eu Senhor, falei, se repete, mais uma vez, essa ênfase, eu, estarei, com você, como vocês estão entendendo? é tão gostoso, quando a gente, então, quando aquele teólogo, ele fala, na verdade, há uma só história, em toda a Bíblia, há uma só história, de um Deus, que ele está falando, por toda a Bíblia, e ele está procurando, em nossos dias, homens que entendam, o coração dele, homens que ouçam, o chamado dele, o convite dele, falando, eu quero andar com vocês, e esse Deus, é o Deus que criou, os céus e a terra, esse Deus, é o Deus que morreu, numa cruz, e ressuscitou o terceiro dia, e viva está, assentada, a destra do Pai, e logo em breve, virá nos buscar, para que, esse plano, e propósito interno de Deus, seja concluído, para todos sempre, nós viveremos, com Ele, e para Ele, Isaías também, foi da mesma forma, Isaías 43, verso 1 e 2, e depois o verso 5, hoje, o Maurício, no projetor, está ralando, meu Deus, mas vamos lá, mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor, que o criou, ó Israel, assim diz aquele, que o formou, não tema, pois eu, o resgatei, e o chamei, pelo nome, você é meu, quando passar, por águas profundas, estarei, com você, quando atravessar, rios, não se afogará, quando passar pelo fogo, não se queimará, e as chamas, não lhes farão, mal, e verso 5, não tenha medo, pois eu estou, com você, glória a Deus, e talvez, talvez alguns, possam até pensar, bom, a gente vê isso, muito no Antigo Testamento, mas gente, Abilai Mateus, capítulo 1, verso 23, Mateus, agora no Novo Testamento, Mateus, capítulo 1, verso 23, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele se faz carne, nessa terra, para mostrar, para todos os homens, eu quero estar com vocês, eu quero andar com vocês, disposto até morrer, numa cruz, por vocês, para que, aquilo que nos impedia, de viver, entre nós, que é o pecado, eu vou levar, sobre mim, todos os, pecados, para que, novamente, aquilo que, estava o plano, lá em Gênesis, pudesse, agora, ser uma realidade, em nossos dias, de Deus, habitar entre os homens, Deus andar conosco, por meio do Espírito Santo, a Virgem, ficará grávida, e dará luz, a um filho, e o chamarão, Emmanuel, que significa, Deus conosco, eu quero estar com vocês, eu quero estar com vocês, eu quero estar com vocês, há uma só história, na Palavra de Deus, em Mateus 28, 18, dado ali, a ordem aos discípulos, a esse desafio, olha, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, a toda criatura, fazer discípulo, de todas as nações, ensinando a guardar, tudo que vos tenho ordenado, e eis que estarei, com vocês, todos, todos, os dias, até, a consumação dos séculos, todos os dias, há uma promessa sobre nós, há uma promessa, e, pega isso no seu espírito, porque Satanás, ele vem com tantas mentiras, no nosso coração, falando que, Deus, ele não te quer, vem muita condenação, em muitas vidas, e Deus, ele quer você, ou muitas mentiras, que acabam vindo, condenação, que não tem mais jeito, e a gente se vê aí, sabe, que tem jeito, o plano de Deus, não mudou ainda, e por meio de Jesus, nós podemos, novamente, acessar esse lugar em Deus, de andar com Ele, de sentir Ele, de ser envolvido por Ele, não só um dia, não só os domingos aqui, às 10 horas da manhã, mas na segunda-feira também, naqueles dias escuros também, e eu estarei com você, eu me lembro, que quando eu cheguei no Japão, tem uma coisa, que mudou muito a minha vida, porque quando eu cheguei no Japão, eu cheguei até conversando com a minha mãe, com a família um pouco, foi o dia das mães, a gente pôde reunir um pouquinho, em família, e conversando um pouquinho com a minha mãe também, até foi um pouco antes também, mas, eu estava, eu acho que com depressão, porque eu me sentia tão sozinho, no quarto, me sentia tão isolado, mas tão sozinho, é o ponto de falar, o que eu estou fazendo nesse mundo, o que eu estou fazendo no Japão, o que eu estou fazendo na minha vida, e era um vazio tão grande no meu coração, tão grande, até que, a minha esposa não pôde vir hoje, teve um docai da minha filha, que era para ser ontem, choveu, aí foi adiado para hoje, e é muito importante, os pais participarem do docai, com dor no coração, estou aqui, mas, aqui ela está filmando, e a gente já conversou com a minha filha, e está tudo certo, porque elas treinam tanto, não é para elas ganharem, é para os pais verem, na verdade, não é? Mas, glória a Deus, ai, eu vou me emocionar aqui, não é gente? Mas, eu amo vocês também, por isso que eu estou aqui, não se sintam em segundo plano, mas, gente, foi quando, minha esposa, toda sexta-feira, batia na porta de casa, que a cela era no andar, debaixo de casa, e me chamavam, vamos para a célula, vamos para a célula, e toda sexta-feira, e eu falava, não, eu estou cansado, quatro horas de zanguiu, irmão, não dá, estou cansado, e outro, era muito tímido, de verdade, muito tímido mesmo, e aí, enfim, até por insistência dela, eu fui, fui para uma cela, e na cela, eu conheci Cristo, entreguei minha vida ao Senhor, e como foi falado, o nosso costume aqui, que a gente fala, virou uma chave, gente, dentro de mim, e quando eu entreguei minha vida para Cristo, aquele vazio sumiu, aquele, sabe, agora eu entrava, eu ia trabalhar, voltava para a minha casa, havia um desejo, de querer buscar Deus, havia um desejo, de ir para a célula, havia um desejo, eu quero que chegue logo domingo, eu quero estar no culto, eu quero conhecer mais de Deus, havia um desejo, virou uma chave, dentro de mim, que é algo que, não dá para explicar, mas é o que o próprio Espírito, então, se fez morada, dentro de mim, e essa verdade, que agora, foi uma realidade, para a minha vida, eu estou com você, é isso que eu sempre quis, desde o Gênesis, é andar na terra, com os homens, outra, eu falava muito palavrão também, falava muitos palavrões, mas, a partir do momento, que eu entreguei minha vida a Cristo, quando, acabava saindo um palavrão, havia uma voz que falava, Akira, espera aí, não é por aí, né, mas, não era uma voz que condenava, não era uma voz que acusava, era uma voz que falava, Akira, é para cá, Akira, não vai mais por aí, é para cá, por quê? agora eu tenho alguém, que está comigo, eu tenho alguém, que me guia agora, eu tenho alguém, que me ensina, que direciona, que assim como Abraão, não sabia, o que seria do dia da manhã, mas a cada dia, que se passa, há uma voz interior, que é a presença de Deus, falando, agora vai por aqui, quantos já experimentaram isso? por favor, levanta sua mão aí, dá uma glória a Deus, por isso, amém, isso é um privilégio, isso é um privilégio, que Deus Ele quer fazer, com todos nós, eu estou com vocês, agora, lá em João 14, 15, ao 18, diz assim, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, agora Cristo Ele vive em nós, agora Cristo, Espírito Santo, habita em nós, Deus Ele pode, como Paulo também testemunhou, é Ele que liberta, Deus pode usar uma oração, não, mas é Ele que faz tudo, é o Espírito de Deus, que traz cura, o Espírito de Deus, que traz vida, o Espírito de Deus, que liberta, é Ele que faz, porque Ele que foi enviado agora, porque Jesus, Ele morreu na cruz, restou o terceiro dia, e Ele foi levado o assunto aos céus, mas Ele falou, não deixarei vocês, órfãos, enviarei, outro Consolador, eu enviarei uma pessoa, que estará com vocês agora, que é o, Espírito Santo, hoje eu quero orar, para que, você, possa receber, o Espírito Santo, e que você também, sinta, essa voz, sinta a presença de Deus, por toda a sua vida, e agora, mudar, com o Espírito Santo, direcionando, as nossas vidas, para a gente, só abrir um parênteses, lá em Colossenses 1, verso 15 ao 18, estamos terminando, Colossenses 1, 15 ao 18, é algo maravilhoso, que eu vejo acontecendo, Deus, se revelando ao homem, Deus, falando comigo, falando com você, trazendo, esse clamor, no coração do Pai, que é, e eu quero estar com vocês, diz a palavra de Deus, em Colossenses 1, 15 ao 18, Ele, Cristo, é a imagem, do Deus invisível, o primogênito, sobre toda a criação, pois nele, foram criadas, todas as coisas, nos céus, e na terra, as visíveis, e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, ou autoridades, todas as coisas, foram criadas, por Ele, e para Ele, Ele, é antes de todas as coisas, e nele, tudo subsiste, Ele, é o cabeça, do corpo, que é a, igreja, é o princípio, primogênito, entre os mortos, para quem tudo tem, a supremacia, eu quero enfatizar, essa referência aqui, Ele, é a cabeça do corpo, que é a, igreja, Ele, é a cabeça do corpo, que é a, igreja, então, a igreja, que nós, a igreja, é o corpo, de Cristo, quem é a cabeça? e na mente do Pai, no coração do Pai, há um desejo, e o desejo é, eu quero, estar com vocês, é o desejo, é o que está na mente do Senhor, eu quero estar com vocês, agora Ele vai usar o seu corpo, para transmitir isso, Ele usa o seu corpo, que somos nós, para transmitir essa voz, o que eu quero dizer com isso, é que, sabe aquela pessoa, que manda mensagem para você, e te insiste, vamos para a igreja, senti a sua falta, onde você foi, aí você pensa, vai cuidar da sua vida, que insistência, que chato, dá licença, você consegue ouvir hoje, e consegue visualizar hoje, que na verdade, não é essa pessoa, que está sendo chata, mas ela está sendo usada por Deus, para poder transmitir uma mensagem, eu quero andar com vocês, eu quero estar com vocês, porque Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, logo, Ele vai usar o corpo, para continuar aquilo que está no plano, desde o Gênesis, que vai até Apocalipse, andar, com os homens, eu quero estar com os homens, eu quero andar com os homens, eu criei os homens, para andar com Ele, para viver com eles, amém? Agora, é claro que, eu sei que, como a gente falou, meu desejo, é também caminhar, e andar com todo mundo, se deixar, aquilo, ela sabe disso, eu gosto de estar no meio do povão, assim, de sempre estar no meio, não me chamam para o churrasco, infelizmente, perdoa vocês também, que não me chamaram nesse feriado, mas, eu gosto de estar com vocês também, tá? E, enfim, olha eu vomitando a alma aqui, aqui não é lugar de vomitar a alma, né gente? Não, mas, o feriado foi uma benção, uma correria aqui na igreja, foi maravilhoso, não me arrependo de nada, mas, gostaria de estar com todos, eu sei que muitos, até mesmo, tem essa impressão, falando assim, nossa que legal, o pastor sentou na mesa comigo, nossa que legal, o pastor mandou uma mensagem para mim, oh que legal, me senti, importante, porque o pastor fez isso, eu vou me esforçar, tá gente, para isso, vou me esforçar, mas às vezes, acaba, não acontecendo, e não conseguindo, mas aí que entra, que o pastor, ele não é Jesus na terra, o pastor é apenas, mais um membro, do corpo de Cristo na terra, e Deus usa, o corpo de Cristo, então às vezes, Deus usa, né, um pastor, ele pode usar um pastor, Deus pode usar um obreiro, pode usar um obreiro, Deus pode usar um líder de selo, pode usar um líder de selo, Deus pode usar um irmão, com certeza, porque todos nós somos, corpo de Cristo, então fala para a pessoa do seu lado, Deus já falou com você então, eu acredito, Deus já falou com todo mundo, porque se você está aqui, é porque alguém te convidou, é porque alguém insistiu, é porque alguém continua lá falando, vamos, e esse alguém que está sendo usado, é o próprio Deus falando, eu quero estar com vocês, eu quero chamar aqui o grupo de louvor, para a gente poder, louvar ao Senhor aqui, com alguma canção, gostaria que você se colocasse em pé, mas eu quero também, abrir só um parênteses, para a gente terminar, como todo um pai, que não quer gerar filhos mimados, ele permite algumas situações, nas nossas vidas, sim? por exemplo, lá em casa, cada um tem uma tarefa, um mês, uma lava-louça, outro está responsável pelas roupas, e outra, que são três filhas, está responsável, por limpar o cocô da Lili, da cachorra, e levar ela para passear, cada um tem uma tarefa, durante um mês, o que acontece? tem dias, que por compaixão, a Kellen estava duas semanas, estudando bastante, porque é semana de prova, então eu falei, Kellen, pode deixar a sopa comigo, não se preocupe, que estamos juntos, se preocupe em estudar para a prova, e eu vou cobrir você, então, nessa área, tudo certo, cobrimos, e vamos se ajudando, só que, quando está tudo em paz, e não só a Kellen, mas qualquer filha ali, principalmente essa semana, foi com uma outra filha, estava acumulando a louça, e eu fiquei no silêncio, com a minha filha, eu não falei, eu deixei no silêncio, vamos ver se vai acumular, estava acumulando, estava acumulando, já estava me dando, ai Jesus, até que cheguei uma hora, deu uma chamada, bom filho, dá licença, está acumulando, não dá nem para fazer comida, de tanta louça, que já está aqui, enfim, sabe, Deus da mesma forma, assim, eu para com a minha filha, eu quero gerar uma filha responsável, e não uma filha obediente, que só, é, obedece aquilo que é mandado, não, eu quero que ela pense por si só, e veja que, há uma necessidade, há uma responsabilidade, que ela tem, ela precisa cumprir, sem precisar ficar falando, amém, então, e glória a Deus, deu tudo certo, e Deus, ele faz isso conosco também, sabe quando, o nosso pai, e por várias referências, que a gente já leu aqui, há uma certeza, no meu e no seu coração, Deus, ele quer andar com você, Deus quer andar conosco, agora, Deus também permite, para amadurecer, e forjar Cristo em nós, às vezes, um momento de silêncio também, às vezes, foi o que aconteceu, com um homem, que é muito conhecido, e que está, pelas nações, que eu já falei aqui, eu conheço essa pessoa, em um dado momento, ele teve que ser tirado, teve que ser tirado, à frente, de algumas frentes, aí, tudo, e sabe o que é, ninguém ter ligado para ele, ninguém, ninguém ligou para ele, e aí, ele começou a falar, cadê o amor dessa igreja, não é de Torracha, só para deixar claro, para você não ficar procurando, curioso, tal, mas, ninguém ligou, ninguém, e aí, ele começou a falar, falar, de repente, Deus falou, eu quis assim, porque eu quero estar com você, eu quero ter um encontro real, com você, só com você, amém, então, ali, ele entendeu, aquele silêncio, e é bem legal, a analogia também, que acontece, o Marcelo, ele fez a analogia, acho que foi da berinjela, acho que foi alguma coisa assim, e é uma analogia, que Deus usa, todas as coisas, para nos ensinar algo também, com relação a planta, não tem momentos de sol, que não chove, momento de deserto, momento de seca, porque que Deus permite, esse momento de deserto, para a planta, que é eu e você, para que ela não dependa, só das águas, que vem de cima, mas para que ela, crie raízes mais profundas, e alcance águas, lá embaixo também, amém, e quanto mais as raízes, foram profundas, mais sólido, você vai ficar, amém, então Deus permite, os desertos, para que você crie, raízes profundas, ok, criou raízes profundas, agora Deus permite, um vendaval, que vem para que, às vezes, nessa plantação, nessa árvore, não fica acumulado, um monte de folha seca, que acaba até impedindo, e sufocando, de alguns outros galhos, florescer, e esse vento forte, vem também, para tirar tudo aquilo, que é seco, tudo aquilo, que não tem vida, amém, e Deus ele permite, esses ventos, e vai tirando, todo galho seco, toda a folha seca, e aí depois, para não, piorar as coisas, Deus permite agora, uma tempestade, né gente, uma tempestade, e a tempestade, sabe como é que acontece, aqui né gente, as árvores, ficam quase assim, se inclina assim, e para que, que vem a tempestade, na planta também, para criar, flexibilidade, na planta, amém, porque quando gerar, os frutos, esses frutos, vão pesar na planta, nos galhos, e esses galhos, não vão se quebrar, porque já teve, a flexibilidade, que foi gerada, por meio da tempestade, então Deus ele permite, algumas situações, mas em todas elas, eu estarei com vocês, então Deus está forjando, Deus está trabalhando, a nossa vida, então eu quero fazer, o primeiro convite, para você, amém, todos tem a certeza, que Deus quer estar com você, amém, agora a pergunta é, você quer estar com Deus, amém, você quer caminhar, com Jesus, você quer ter, a presença de Deus, no seu coração, na sua vida, receber Ele, como Senhor e Salvador, e a partir desse momento, Cristo habitar, dentro de você, é esse apelo, que eu quero fazer, para você, e eu quero convidar você, a erguer sua mão, você que quer, ser morada, do Espírito de Deus, você quer entregar, a sua vida a Jesus, porque o caminho, para que Deus, ante conosco, é Cristo, não tem outro caminho, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser, por Ele, então você, que quer Jesus, você pode, erguer sua mão, nós vamos orar, por você, e nós vamos orar, e você se tornará, a habitação, do Espírito Santo, de Deus, e Deus estará com você, a partir desse momento, amém, glória a Deus, e isso, permita, também, ser usado, por Deus, amém, ou você que quer, talvez você, fez já essa oração, numa célula, ou talvez você, já fez essa oração, em algum lugar, mas hoje você quer, publicamente, dizer isso, porque a Bíblia também fala, que aquele que me confessar, diante do meu Pai, e diante dos homens, aliás, diante dos homens, eu confessarei, diante do meu Pai, que está nos céus, amém, então é um princípio, amém, então você que quer, novamente, andar com Jesus, vem aqui a frente, amém, vamos aplaudir ao Senhor, em vidas, que estarão recebendo, a presença de Deus, nos seus corações, amém, glória a Deus, glória a Deus, mais aplausos ao Senhor, mais aplausos ao Senhor, porque Deus, Ele se alegra, com esse momento, é isso que Deus, Ele sempre quis, é o que Ele quer, é andar com vocês, glória a Deus, glória a Deus, uma criança, também aqui, aplausos ao Senhor, o Nicolas, em lágrimas, está entregando, sua vida, para Jesus hoje, isso é motivo, de agradecer, ao Senhor, jovens, homens, e mulheres, que estão entendendo, o plano eterno, de Deus, desde os Gênesis, Apocalipse, é andar conosco, é estar conosco, de olhos fechados, onde você está, continue de olhos fechados, há mais alguém, que quer andar com Jesus, tira toda a acusação, de lado, tira toda a acusação, de lado, ouça a voz, de Deus te chamando, eu quero andar com vocês, mais uma vida ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmãos, você pode discernir, os céus, nesse lugar, há uma festa, nos céus, Deus, Ele está procurando, durante toda a história, da humanidade, homens, que entendem, homens, que entendem, esse convite, e esse convite é, eu quero estar com vocês, eu quero andar com vocês, eu quero encher, o coração de vocês, eu quero lavar vocês, eu quero colocar vestes novas, em vocês, eu quero colocar, o anel no seu dedo, de autoridade, eu quero colocar, sandália novas, em seus pés, um novo caminhar, prepararei um banquete, para receber vocês, como príncipes, como princesas, como pessoas, que eu amo, mas, é necessário, fazer isso hoje, Deus, Ele quer estar com vocês, mas, é necessário hoje, todos nós, todos nós, com o coração sincero, falando, hoje, a partir de hoje, eu quero, caminhar contigo, eu quero, caminhar contigo, eu quero, andar com você, Jesus, há mais alguém, isso, deixa Deus te usar, você corpo de Cristo, se tem alguém, aí atrás, se permita ser usado, para talvez, alguém do seu lado, Deus, Ele quer usar, o corpo de Cristo, que talvez, é uma pessoa, que está do seu lado, para transmitir, essa mensagem, vamos, porque eu quero, estar com você, se permita ser usado, amém, glória a Deus, mais uma vida, glória a Deus, eu já quero, chamar aqui, para remir o tempo, os obreiros, os pastores, mais vidas, glória a Deus, mais vidas, aleluia, até, aleluia, 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 vem, Pai, vem, acolhe, cada um desses, nossos irmãos, o medo, o medo, quer me, em nome de Jesus, glória a Deus, os obreiros, por favor, por favor, vem aqui a frente, por favor, fazer voltar, vamos transmitir, o coração do Pai, ou se você, quis sentir também, glória a Deus, mais um, glória a Deus, aleluia, nós vamos orar por vocês, com a imposição de mãos, os irmãos que querem ir, dar um abraço, colocar a mão no ombro, se sinta na liberdade, para isso, mas os obreiros, eu quero pedir, para que imponha as mãos, na cabeça, e ao impor as mãos, na cabeça, nós vamos orar, para que todos eles, possam, não só sentir, mas receber o Espírito Santo,